Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito procurado aqui no canal, muito importante, é uma simulação que eu vou fazer de atendimento nas agências dos bancos, onde eu vou ser reprovado no primeiro banco e aprovado no segundo banco com alguns asteriscos. Acompanhe comigo na tela do vídeo e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, seja bem-vindo ao nosso banco, o que eu posso fazer por você? Olá, eu vim abrir uma conta corrente porque eu sou autônomo e eu moro a 150 km da minha cidade e eu gostaria de abrir essa conta corrente com vocês aqui hoje. Hum, entendi. Neste caso, nós não podemos abrir a conta, pois o senhor não tem um comprovante de renda, correto? Então, neste caso, eu oriento o senhor a abrir a conta pelo site no www.banco.com.com.br. Ali o senhor vai poder abrir a sua conta corrente. Quem sabe o senhor passar pela análise de crédito, ter um cartão de crédito, um cartão de débito. Então, eu oriento o senhor a abrir a conta pelo nosso site. Tá bom? Sério mesmo que não dá para abrir aqui só pela internet? É, infelizmente aqui nós não vamos conseguir abrir a sua conta corrente. Infelizmente aqui não tem como mesmo, tá bom? Eu assisto um canal cartões de crédito, tá vendo o meu amigo Leandro Vieira e ele sempre fala bem de vocês aqui. Nossa, que pena. Eu gastei 150 km para chegar aqui para abrir a conta e não poder abrir só pela internet? Ah, que sacanagem, viu? Tá bom? Tá? Olá, seja bem-vindo em nossa agência. O que eu posso fazer por você hoje? Eu gostaria de abrir uma conta corrente com vocês. Você está com todos os documentos aí? Então, eu estou com todos os documentos sim aqui comigo. CPF, RG, comprovante de residência. Pois não, vamos abrir então sua conta. Enquanto eu vou digitando seus dados, tá? O sistema vai fazendo análise do que vai ser aprovado para você, tá bom? Nosso score aqui, ele trabalha com pontuação de mercado e também com pontuação interna. Então, vai fazer uma análise geral dos seus dados e sendo aprovado aqui agora. Pode ser que você já tenha um cartão de crédito, tá bom? Enquanto o sistema está atualizando os dados aqui, Eu vou falar para você de um produto maravilhoso que o nosso banco tem aqui. Ele vende muito aqui por mês na agência. E lógico, você não vai ficar fora dessa, não é verdade? Todo sábado você concorre a 5 mil reais. Uma vez por mês, o último sábado do mês. Além dos 5 mil que você concorre, você concorre ainda mais 50 mil reais em sorteio pela Loteria Federal, tá? Você adquirindo o nosso título de capitalização, é maravilhoso! No final, quando você terminou de pagar todas as parcelas, você resgata o seu título com correção. É, o valor que você pagou, você recebe corrigido. É um ótimo investimento. E aqui no banco, nós fazemos muito para os clientes. E aqui está mostrando que você foi contemplado com esse título de capitalização. Eu gostaria de saber se eu posso fechar para o senhor. Mas é bom mesmo esse produto? Vai te ajudar ainda a análise interna do banco? Vai melhorar o seu score aqui? Porque o sistema está atualizando seus dados ainda. Então, pode ser que no final aprobe aí um cartãozinho para você, hein? Vamos fechar? Então tá, eu vou fechar. Quem sabe eu sou sorteado, né? E ganho esses 5 mil reais. Quem sabe, não é verdade? Você fez um ótimo negócio, senhor Leandro. Parabéns, hein? Vamos ver como está a análise do seu cadastro aqui agora. Está quase terminando. Já foi para a central. Eles estão analisando seus dados. Enquanto isso, o senhor conhece o seguro residencial do nosso banco? É um seguro que protege a sua residência. Você tem serviços essenciais. Você pode utilizar chaveiro, eletricista, encanador, desentupidor, serviço para pet, serviço de bombeiro, emergências. Se você tiver um carro, seu carro parou em algum momento aí, tem um reboque. Tem muitos serviços maravilhosos no nosso seguro residencial. Por apenas 99 reais por mês, você paga por mês 99 reais, você fica contemplado a todos esses benefícios que eu falei para você aqui agora. E tem mais. Você sabia que o nosso seguro residencial é um dos melhores que tem no mercado? Não tem banco que faz isso que eu falei para você. Nós temos cláusula aqui no contrato que garante o que eu estou falando para você. Todos esses serviços que eu falei aqui agora, cobre mesmo, tá? Você pode acionar os serviços que tem aqui no contrato e você será atendido rapidamente pela nossa central, tá bom? Mas esse seguro residencial, ele é ilimitado? Eu posso fazer quantas contratações eu quiser, por exemplo, levar meu cachorro para ser atendido, chaveiro, eletricista? Quantos serviços eu posso fazer por ano? Então, nossa, se é ilimitado o serviço? Olha, aí eu não sei te falar se é ilimitado, porque nenhum cliente nunca me perguntou isso, né? Mas eu acho que é ilimitado sim, tá? A gente pode depois verificar no finalzinho se é ilimitado, mas eu acho que é sim, tá bom? Vamos fechar então? Vou fechar o seguro residencial também. Pode mandar bala aí, vou fechar também. Que maravilha! Mais um serviço. Quem sabe agora conclui aqui a análise e você sai aí com um cartão de crédito já de imediato pelo nosso banco, não é verdade? Olha, seu Leandro, o banco aprovou para o senhor aqui um cartão pela bandeira Visa. Maravilhoso! O cartão é internacional, tem muitos benefícios, tem concierge, seguro de viagem, tem garantia estendida, tem seguro de preço, tem muitas coisas boas. Neste cartão internacional que o banco está oferecendo para o senhor, tá? O senhor vai pagar aí 12 parcelinhas de R$24,90 apenas, com todos esses benefícios que eu falei para você, tá? Então, caso o senhor queira fechar aqui com a gente, o limite está ótimo. R$600,00 para começar está ótimo. Tem banco aí dando R$50,00 de aprovação, né? Deus me livre e guarde. Mas R$600,00 para começar está bom demais, não é verdade? Então, tá bom, show de bola. Começar com R$600,00 eu vou ficar feliz da vida, tá bom? É um cartão internacional, com tudo isso que você falou de benefício, está ótimo também, não é verdade? Olha, que beleza, aprovou R$600,00 para você, mas olha, conforme você vai comprando e pagando em dia o cartão, eu aumento o limite para você. Daqui a três meses você me procura aqui, eu vou tentar solicitar um aumento para você aí, tá bom? Você me procura aqui, eu vou tentar fazer para você um aumento de limite para melhorar um pouquinho mais o seu limite de R$600,00, tudo bem? Tá bom, então muito obrigado, agradeço a você por ter aberto minha conta. Vou voltar sim mais vezes aqui para falar com o senhor. Quem sabe o senhor consegue me dar um limite melhor lá para frente, não é verdade? Muito obrigado, estou muito satisfeito, tá bom? Bom, senhor Leandro, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer que você veio abrir a conta no nosso banco, o senhor não vai se arrepender de nada que nós fizemos aqui pelo senhor, tá bom? E eu espero vê-lo novamente aqui na nossa agência. Pode me procurar quando o senhor quiser, tá bom? Eu que agradeço, senhor Leandro, muito obrigado, volte sempre. Bem, gente, vocês viram aí as duas simulações, eu escuto muito aqui no canal, eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens dos inscritos no canal falando este assunto. Primeiro assunto, eu sou autônomo em algumas agências, eu sou reprovado. E o gerente encaminha então o cliente para abrir a conta via digital. Um descaso total, neste caso, nesta simulação, caso verídico, tá? Aconteceu realmente com algumas pessoas, as pessoas se deslocaram em cidades menores, até uma cidade onde tem o banco que ele procura, e chega lá o gerente e ele trata o cliente desta forma. Não é em si a instituição que não presta, e sim o gerente que não vale nada. Neste caso, a imagem do gerente que queima a imagem da empresa que ele trabalha, tá bom? Na segunda simulação, você observa então que o gerente tratou super bem o cliente, né? Mas, para conseguir abrir uma conta corrente, dar um cartão de crédito fuleiro, o cliente, ele então praticamente induz o cliente, você vê na simulação. Então, neste caso, o cliente não foi no banco para pedir uma capitalização, para solicitar um título, nem mesmo abrir um seguro residencial. Mas você observa que na conversa, ele vai induzindo o cliente a adquirir um seguro residencial, uma capitalização, alegando que o sistema vai melhorar a pontuação dele, e quem sabe ele vai ter um cartão de crédito. Realmente ele sai com cartão de crédito, com R$600,00 de limite, bancos tradicionais, tá bom? Bom, pessoal, eu espero então que vocês tenham entendido deste vídeo, tenham se identificado com ele, né? E caso alguns de vocês tenham gostado, também quiser fazer comentários aqui embaixo, fiquem à vontade para fazer os comentários que vocês quiserem. Eu não vou citar o nome dos bancos, mas vocês no fundo, no fundo, sabem de quem eu estou falando. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então? Matheus Demetrio Pinhais, no Paraná, um grande abraço, meu amigo. Ô, cidade maravilhosa, hein? Ângela França, um grande abraço. José Freire Gomes, um grande abraço. João Vitor de Souza, um grande abraço. Ana Paula Cristino, um grande abraço para você também. Júnior Gui, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.